Nas redes sociais, 20 mil pessoas tinham confirmado presença na Corrida dos Pelados neste domingo no Parque da Redenção em Porto Alegre. Mas apenas 10 compareceram e 2 tiraram a roupa. Dos que estavam por lá, apenas 2 homens tiveram a coragem de tirar a roupa. Eles ficaram nus em frente ao espelho d'água por apenas 2 minutos. A maioria não se sentiu à vontade para se despir. Os dois mostraram cartazes em que criticavam a moral imposta pela sociedade. Na noite de sexta-feira, a lutadora de MMA, Betina, reapareceu. Tal como da primeira vez, nua, caminhando pela Avenida Tramandaí, na zona sul de Porto Alegre. De novo, Betina? Acabou. Esse é o fim. Deu. Cansei. Cansei mesmo. Agora que façam vocês alguma coisa.